Eu sei que juntos estamos em te falar Mais uma vez que eu te amo Esse é meu parceiro Pensa em mim Eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer na minha cara Eu sei que juntos estamos em te falar Mais uma vez que eu te amo Eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer na minha cara Eu sei que juntos estamos em te falar Mais uma vez que eu te amo 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 Mais uma vez que eu te amo